Vamos lá, vamos falar desse caso. Um jovem de 19 anos foi esfaqueado ontem à noite no bairro Pindaíbas, em Piuí. A Priscila tem informações desse caso, Priscila? Tenho sim. De acordo com a polícia militar, esse jovem estava com a namorada, os dois estavam caminhando pela rua do bairro, quando um carro se aproximou do casal e parou. Um adolescente que inclusive estava dirigindo esse veículo, desceu com uma faca e golpeou esse jovem várias vezes, na barriga e também nas costas. Esse rapaz foi socorrido, levado para o pronto atendimento municipal. A namorada dele disse que esse suspeito, esse adolescente, fez isso por ciúmes, porque gosta dela e não aceita o relacionamento dela com o rapaz que foi esfaqueado. O adolescente foi identificado, ele tem 17 anos, mas até o momento não foi localizado, Cláudio. É uma questão de tempo. Com certeza. É uma questão de tempo, infelizmente a meninada continua aprontando, mas a gente sabe que a carreira é curta, né? E não passam geralmente nem no vestibular, a coisa acontece, mas não tem futuro, não adianta. Inclusive a gente vai falar de um caso agora.